Olá amigos do Clique Noite, no Conexão Assisa de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é a análise e consulta de crédito. Isso é um fator super importante, não só para pessoas jurídicas, mas físicas também. É por esse motivo que hoje nós conversamos com Rony Cruz, ele que é gerente comercial aqui da Assisa. Rony, muito obrigada pela sua entrevista. Bom dia Mariana, eu que agradeço o espaço, eu que agradeço a oportunidade de falar de mais um benefício que o associado da Assisa tem que é talvez uma das ferramentas mais importantes hoje no mercado, mediante a inadimplência que a gente tem hoje no Brasil. Hoje é praticamente impossível você encontrar uma empresa que trabalhe com crédito, que vem dar prazo e não tenha uma solução para a prevenção e na verdade ter ali uma segurança para poder liberar ou não crédito nas suas vendas. O associado hoje tem acesso a mais de 15 opções de pesquisas direcionadas para pessoa física ou jurídica, consultas mais simples ou mais completas e aí consegue dar uma segurança. Ele consegue fazer vendas mais saudáveis, mas eu queria falar especificamente de um produto que a gente chama de Score. Talvez seja uma novidade para muita gente, mas o mercado de análise de crédito está muito mais evoluído. As informações estão cada vez mais precisas e o Score vai muito além do que a gente tem de conhecimento, que é o consta ou nada consta. Se o cliente tem problema ou não tem. Eu consigo analisar todo o histórico dele dos últimos 12 meses com relação a comportamento, em relação às suas compras, aos seus pagamentos. Eu consigo entender, por exemplo, se ele teve dívidas passadas, se ele tem dívidas recentes, se ele está consumindo muito mais do que a sua renda comporta. Quer dizer, eu tenho uma série de fatores que eu consigo dar muito mais segurança para o cliente em uma decisão de venda. Quer dizer, isso é mais uma das muitas ferramentas que a CISA tem oferecido como diferencial para o associado, para o cliente que está aqui. E acredito, Rony, que no momento econômico que a gente está do país hoje, é fundamental essa ferramenta. Sem dúvida, é indispensável. A CISA, em parceria com a Boa Vista Serviços, que é a empresa que administra o Biro de Crédito do SCPC, a gente promove essa segurança e o intuito principal é minimizar inadimplência, vendas mais saudáveis. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a ferramenta Score. Nada mais é do que uma pontuação que cada cliente tem, seja ele pessoa física ou jurídica. A pontuação vai exatamente de zero a mil. Quanto maior a pontuação, melhor o cliente. Quanto pior a pontuação, menos crédito sugere-se que libere para ele, por conta de inúmeros fatores. Mas só para vocês entenderem como é que é formada essa pontuação. De onde ela sai, esses insumos e essas informações. Eles analisam mais de 150 variáveis para chegar nesse denominador. Vou te dar alguns exemplos aí. Cada variável tem um peso maior ou menor. Mas, por exemplo, se o cliente tem problema, se ele tem restrição, muito provável que a pontuação dele esteja bem baixa. Não se aconselha que libere crédito para ele. Esse é um fator grave. Uma variável que tem um peso médio aí. Se esse cliente está tentando consumir com muita frequência, tem muitas intenções de compra. Ele está tentando consumir, inclusive, muito mais do que a renda dele comporta. Opa, esse é uma luz amarelinha que a gente acende lá. Então, muito provavelmente, ele vai ter problema futuro com os compromissos dele. Para você ter uma ideia, até onde vai essa extremidade? Se você, cliente, mora numa região que tem muita inadimplência, influenciando a tua pontuação. Por mais que você seja um bom pagador. Então, assim, eu analiso de ponta a ponta, somando mais de 150 variáveis e eu chego nesse denominador. Agora, Rony, como está o perfil dos clientes aqui em Santo André? Você diz a pessoa jurídica associada às Assisa. A Assisa, hoje, ela mudou um pouco o perfil de cliente. 60% aproximadamente dos nossos associados são prestadores de serviço. Eu tenho uma média de 30%, 35% comércios associados. E o restante, aí eu divido de 20% aproximadamente entre indústrias, prestadores de serviços, profissionais liberais e autônomos, que atuam como pessoa física. Agora, também tem outros diferenciais que a gente estava comentando anteriormente aqui, que também fazem parte de toda essa gama de diferenciais que a Assisa oferece para os comerciantes. Sem dúvida. Partindo do princípio que a Assisa tem o objetivo de ser o braço direito do empresário, a análise de crédito é só um dos vários benefícios que ele vai ter acesso. O associado tem, por exemplo, um clube de vantagens. A partir do momento que ele se torna um associado, eu tenho uma gama extensa de parceiros em diversos setores, seja ele na saúde, educação, serviços técnicos, que fornecem descontos para que ele possa usufruir de algum serviço que ele tenha necessidade específica lá. Seja segurança, seja desconto, enfim. Tem uma infinidade de benefícios aí. Bacana, Rony. Muito obrigada por essa entrevista, por toda essa explicação para a gente, dessa questão diferenciada que a Assisa oferece, que é da consulta e análise de crédito. E a Conexão Assisa de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando o Clique Noite.